Ao longo do fim de semana, líderes dos países que integram o G20 participaram da reunião de cúpula do grupo em Roma, na Itália. Eles discutiram temas como economia, saúde e meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro participou do encontro. Nós vamos ver na reportagem do enviado especial da TV Brasil a Roma, Carlos Molinari. Foram dois dias intensos em Roma. Segurança reforçada, muitos jornalistas e a intenção de resolver a médio prazo questões de um mundo que está saindo de uma pandemia. Este foi o clima da 16ª reunião de cúpula do G20, o hall das 20 maiores economias do mundo, além de seis nações convidadas. Na abertura, clima descontraído e a foto oficial com os líderes lado a lado. Depois as plenárias, onde cada país deu sua contribuição sobre economia e saúde globais, mudanças climáticas e meio ambiente e também desenvolvimento sustentável. No primeiro dia da reunião do G20, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o compromisso do Brasil com uma agenda de auxílio emergencial, preservação de empregos e vacinação contra a Covid-19. O Brasil está indo muito bem na recuperação da economia. Como disse lá atrás, tínhamos dois problemas, o vírus do desemprego. Nós investimos muito na questão do emprego com o Pronamp, no auxílio emergencial que mudou a economia também. No auxílio emergencial, atendendo aí 68 milhões de pessoas, o Brasil fez o dever de casa e não mediu esforço para atender aos mais necessitados. E precisamos agora sim investir na retomada da economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sintetizou os principais assuntos debatidos. Existe uma preocupação muito grande, primeiro com esse aspecto de acesso à vacina. A segunda grande preocupação dessa cúpula de líderes é também com a recuperação econômica. Estão preocupados também porque a crise da energia, por um lado, a desorganização do mercado de energia e a desorganização das cadeias produtivas, também com o choque da pandemia, isso empurrou muito a inflação para cima no mundo inteiro. A partir do momento em que o mundo foi ficando cada vez mais globalizado, os países também sentiram a necessidade de se unir em grupos de acordo com seus interesses. No final da Primeira Guerra Mundial, surgiu a Liga das Nações. E ao longo do século XX, diversas uniões com várias siglas foram sendo formadas. OTAN, OPEP, OCDE, Mercosul, NAFTA, União Europeia, G7 e, em 1999, o G20, onde em um único final de semana, lideranças mundiais ficam frente a frente, debatem e fecham acordos bilaterais tão importantes quanto as reuniões, as plenárias e o relatório final. O relatório final da reunião do G20, apresentado pelo primeiro-ministro italiano, Mário Draghi, foi fruto do consenso possível entre as partes. O documento pede compromisso com o meio ambiente, que 70% da população mundial seja imunizada contra a Covid-19 até o fim de 2022 e o estabelecimento de uma alíquota mínima de 15% sobre o faturamento dos grandes grupos empresariais a ser implementado até 2023. O Brasil nem de longe aparece na lista dos maiores emissores mundiais de dióxido de carbono. E o sucesso do plano de vacinação contra a Covid fez com que as taxas de internação em UTI diminuíssem quase totalmente. A italiana Martina Rogato, que faz parte do W20, grupo de mulheres que se reuniu no mês de agosto na Itália, explica que a decisão final dos líderes é embasada pelos relatórios de diversas cúpulas e reuniões ministeriais realizadas no país ao longo do ano. Estamos esperando um ano de trabalho juntos, de negociação, porque, por exemplo, o W20 concorda cada palavra da nossa circumandação. Então, tem muita negociação para fazer, para concordar as ideias dos diferentes países.